Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabloso E hoje, gente, mais um dia de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, galera, vamos falar sobre o Aleph Manga que tem aí na mesa Interesses do Cruzeiro do Vasco e também de uma equipe da Ásia E o Coritiba tá tentando manter o atacante, o jogador que fechou o ano em alta e entrou no radar de outros clubes O Coritiba aí que comprou 50% dos seus direitos econômicos junto ao Volta Redondo E colocou uma multa de 40 milhões de reais aí pra sair Mas assim, galera, o Coritiba, ele quer segurar o jogador Mas, pô, tem contrato ainda, então pra ele sair as equipes vão ter que entrar em acordo com o Coxa O que é, por exemplo, um Cruzeiro hoje, por mais que tenha o interesse, eu acho que é bem complicado A gente já viu que o Cruzeiro não tá interessado em gastar dinheiro em contratações Então ele vai contratar jogador que tá de graça Ou jogador que tá livre no mercado ou empréstimo O Aleph Manga é um jogador que tá valorizado Então por empréstimo o Coritiba não vai entregar E, né, até porque eles tão querendo ficar com ele Então é melhor ele ficar lá do que eles emprestarem, né É, galera Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Mas antes de continuarmos aqui, galera Eu quero dar um recado pra vocês Como todo mundo sabe, é um X-Batch, é parceiro aqui do canal Melhor caixa de apostas do mundo Odds mais altos do mercado pra você futurar Links estão no comentário fixado pra entrar pelo navegador Ou bate o app no seu smartphone E quando você entrar lá no site Coloca o nosso cupom cabuloso pra ganhar bônus e vantagens nos seus depósitos Né, que aí você vai dobrar aí o dinheiro que você colocar lá Até 1.200 reais, beleza? E cola Que é, mano, muito bravo pra você jogar E o melhor lugar pra apostar Então, galera, vamos lá sobre o mercado da bola Porque o atacante Aleph Manga fechou a temporada em alta no Curitiba E desperteu o interesse de outros clubes do Brasil E também no futebol asiático Nas últimas semanas, o atacante de 27 anos Entrou no radar do Cruzeiro Do Vasco Do América Além do mundo árabe De uma equipe do Japão E de uma equipe da Coreia do Sul Com 16 gols marcados Manga foi o vice-artilheiro do Curitiba em 2022 E teve o contrato renovado por mais duas temporadas, né? O coxão investiu na permanência do atacante E entende que só negociar ao atleta Se receber uma proposta considerada irrecusável O Alves Verde pagou 2 milhões de reais Por 50% do passe do atleta junto ao Volta Redonda E a multa pro futebol brasileiro é de 40 milhões E pro exterior é de 10 milhões de euros Que seria 55 milhões de reais na cotação atual Manga jogou a primeira vez na Serie A do Campeonato Brasileiro E chamou a atenção na reta final Pelo golaço contra o Bragantino Que batizou como gol de Pelé E pelas atuações contra Corinthians e o Flamengo Em entrevista exclusiva ao GE Diz que sua intenção é de ficar no Curitiba Para a próxima temporada E falou assim, ó Vão ficar, dar mais alegria ao torcedor Pode ter certeza que o Manga Love Vai ficar por mais uma temporada Isso aí foi o que afirmou o jogador, né? Em entrevista aí ao GE Mas assim, galera Igual, tem propostas aí pra ele sair, né? E mano, se eu sou o Alves Manga Eu ia lá pro mundo árabe Mano, eu ia pro lugar que pagasse melhor, sabe? Eu ia fazer uma graninha a ele aí Que não é, assim, um jogador jovem assim, né? Tão jovem Quando eu falo é tipo que tá começando a carreira agora Ele já tá com 27 anos, pô Ele começou a carreira em equipe de menor expressão No ano passado jogou a Série B pelo Goiás Depois de fazer um campeonato legal Um campeonato carioca legal No ano passado pelo Volta Redonda Foi pro Goiás na Série B Foi muito bem Subiu com o Goiás Foi pro Coxa e tá lá Então, tipo assim É um jogador ali que tá com 27 anos Ainda tem muitos anos pela carreira Mas vai sair aí um valor caro, né? Assim, galera Por mais que o Cruzeiro tá interessado O Cruzeiro tá interessado num montão de atleta, viu? Ele tá sondando um montão de atleta A gente pode ficar meio que bem tranquilo em relação a isso, né? Vários nomes estão sendo sondados Mas no momento o Cruzeiro, claro Ele tem ali Conhecimento das suas limitações Ele sabe ali o que ele pode ou não comprar O que ele pode ou não pagar E claro, isso aí pra mim é o fator principal Em qualquer negociação que a gente for iniciar Falando sobre Cruzeiro, né? Ainda mais quando tem outras Outras equipes interessadas, né? Então, tipo assim Essas outras equipes interessadas Elas podem chegar sempre com mais dinheiro E aí fica mais complicado ainda pro Cruzeiro mesmo Fechar qualquer negociação Então, né? Entra meio que ali um leilão E aí fica muito mais difícil ainda pra nós Então, assim O Ale Fimanga eu acho que já era mais pra descartar mesmo Mas se o Cruzeiro oferecesse ali uma graninha Quem sabe até fechar um acordo ali com o jogador Um projeto bacana Poderia pintar Mas eu acho que é bem difícil, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau